Então, hoje, então, vamos continuar a primeira apresentação da Gláucia Balvede. Ela trabalha na Boeing Pesquisa e Tecnologia desde 2015 e atualmente vem desenvolvendo atividades de pesquisa e gestão de projetos científicos, com foco em eficiência operacional do espaço aéreo. Ela é graduada em Engenharia Elétrica na UFU, tem mestrado em Telecomunicações e atualmente é doutorando em Telecomunicações também pelo ITA, com os professores Elçamos, Saltomi e José Francisco Galera Monico. Gláucia, fique à vontade e boa apresentação. Obrigada, Vitor. Obrigada pelo convite de falar um pouquinho para vocês sobre a importância do GNSS na aviação. Vou falar para vocês hoje um pouco sobre os sistemas aviônicos, que são aqueles sistemas utilizados na aeronave, que vai ali comandar todas as atividades, comandar todos os comandos dos pilotos. E de onde veio esse termo aviônica? O aviônica vem aí do inglês avionics, que vem de Aviation Electronics. É um termo que surgiu aí aproximadamente na década de 60. De uma forma geral, estamos aí falando de todos os sistemas eletrônicos utilizados em um avião. Essa definição, ela varia um pouco de acordo com a fonte, cada fonte vai ter uma definição. Algumas fontes consideram sensores, outras não. Mas, no geral, é essa definição. Então, a aviônica, tudo que vai fazer parte da aviônica, aquisição, a comunicação, o processamento, armazenamento e a exibição de dados. E também faz parte da aviônica a interface dos sistemas e o controle desses sistemas da aeronave. Então, aí é uma, é uma, é bem abrangente, né, essa definição. E de forma geral, quando nós vemos qualquer sistema eletrônico em um avião, vamos aí chamá-lo de aviônica. E quais são os principais sistemas aviônicos, né, que estão ali presentes no avião? Nós temos os sistemas de navegação, né, que são os responsáveis aí pela determinação de posição e direção da aeronave. Que é sobre ele que nós vamos falar um pouco mais hoje. Então, citando, tem o DME, VOR, o LORAN, o GNSS, tá aí, dentro desse, desse sistema de navegação. O GBAS, o SBAS e os sistemas inerciais. Temos os sistemas de comunicação, que é o que vai conectar o avião ao controle de tráfego, ao outro avião. Os data links, sinal VHF, tudo isso faz parte ali do sistema de comunicação. Temos ali o flight control, né, faz parte do piloto automático, todo o controle de altitude, atitude, heading da aeronave. Os displays, né, basicamente, são aqueles monitores, né, digamos assim, que ficam no cockpit, que os pilotos vão estar ali, então, visualizando todos os sistemas, visualizando como que está a navegação, como que estão os outros sistemas, se tem algum problema. Existe também o sistema de monitoramento climatológico em algumas aeronaves, né, compostas aí pelo radar meteorológico. Monitoramento de combustível, temos os sistemas anticolisão, temos também as redes, né, internas, aeronaves, as redes de comunicação, a ARIN, que é bastante utilizada. Temos também a famosa caixa preta, que são os gravadores de dados, um sistema que vai gravando todos os dados da aeronave, todos os comandos que são dados, a comunicação de voz. E também, no caso de aviões militares, né, existem aí os sistemas específicos, né, para uso militar, né, comunicação militar, alguns radares, sistemas de contramedida, despistamento eletrônico, isso aí são sistemas utilizados no caso da, 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 dos militares. Então, aqui, é, para vocês terem uma ideia de como a questão dos sistemas aviônicos, né, os sistemas eletrônicos em aeronaves foram evoluindo à medida do tempo. Tem uma foto aqui de uma aeronave, ali da década de 1950, é, nesse exemplo aqui, é, não existe nenhum tipo de aviônica incorporada nesse avião, né, Tem um tipo de sistema elétrico ainda existente nas aeronaves, né, esse modelo aqui, por exemplo, que ainda era usado em 1950. Também ali, em 1950, foi quando começou a ter um desenvolvimento um pouco maior nessa área, mas mesmo assim, nós vemos aqui um exemplo de uma aeronave que tinha somente um equipamento eletrônico, que, no caso, era um transmissor VHF de voz e um receptor em LIF. Então, mesmo com, aparentemente, tantos aparelhos aí, o único aviônico que existia, que possuía essa aeronave era só um transmissor e um receptor de voz. E ali, nos anos 70 até, até 90, é, já se iniciou ali, com a era dos computadores, né, a inserção também de equipamentos eletromecânicos nas aeronaves, né, que logo pode ser substituído aí pelo fly-by-wire, mas aí a gente já vê o início aí de uma modernização, nos equipamentos eletrônicos, nos comandos da aeronave, então isso aí, mais ou menos, até a década de 90. E aí, até, desde a década passada, já começou aí a utilização do GNSS para navegação, também melhoramento dos sistemas de comunicação e de controle de voo. Então, você pode perceber que, de uma década para outra, aí teve realmente um salto aí tecnológico na questão dos sistemas aviônicos. E, diga-se de passagem, qualquer evolução em sistemas aviônicos demora um pouco, porque, como tem que ser sistemas extremamente confiáveis, exige-se aí muito teste nos componentes eletrônicos, eles têm que ser realmente capazes de operar aí por vários anos, né, sem dar nenhum tipo de problema. E falando um pouco aí sobre o futuro, né, coloquei aqui essa foto da Dragon, né, do SpaceX, que foi lançada aí há algum tempo, muitos de vocês devem ter visto, né, que os pilotos praticamente não tinham nenhum tipo de ação ali, né, os tripulantes dessa aeronave. Eles não tinham nenhum tipo de ação com relação ao controle dessa aeronave. E tudo estava disponível para eles aí nessas telas em frente aos assentos deles, né, pouquíssimos botões, alguns botões ali presentes que seriam utilizados somente em casos de pane ou algum problema que necessitasse abortar a missão. Então, ali, para cada botão já era uma série de comandos ali prontos, né. Então, é bem diferente do que a gente ainda vê hoje nas aeronaves que estão voando aí atualmente, né. Então, para a questão das aeronaves, o que vai ser, então, o futuro, né? A elaboração, a criação de sistemas complexos integrados e também colaborativos, né. Existem aí o NextGen, do UFA e o Cesar, que estão dando aí diretrizes para a elaboração e criação de novos sistemas aviônicos. Complexos, eles serão integrados, não vai ser, por exemplo, uma caixinha para cada subsistema, mas esses subsistemas aí integrados em um único equipamento. e em colaboração com o controle de tráfego aéreo. Então, essas colaborações vão permitir ali a negociação de trajetórias durante voo, operações em superfície, né, no aeroporto, ali durante o taxeamento da aeronave, atualização de rotas e procedimentos, né, ali em tempo real, aproximações e pousos em baixa visibilidade, que é o caso da utilização do GEBAS, eficiência operacional do controle de tráfego aéreo, e também a diminuição da separação entre as aeronaves, né, tudo isso aí vai otimizar a utilização do espaço aéreo, que é um espaço bastante difícil, né, de se controlar, porque as vias ali são atualmente, basicamente, pré-determinadas, determinadas, então, não existe como colocar várias aeronaves ao mesmo tempo sem ter um controle um pouco maior dessas aeronaves. Aqui, só para vocês terem uma ideia do que que seriam, então, esses equipamentos, né, que eu estou falando, esses equipamentos aviônicos, todas essas caixas aí, essas caixas pretas aí, né, que estão aí nessas figuras, são subsistemas de uma aeronave, né, temos ali alguns sensores, por exemplo, o radar meteorológico, à direita, os giroscópios, né, que também faz parte do sistema inercial, as antenas, né, que vão permitir aí as comunicações e recepção de dados, então, tudo isso aí fazendo parte do sistema, dos sistemas aviônicos. E entrando um pouco mais no tema, né, dessa apresentação hoje, sistemas aviônicos e a navegação aérea, né, Então, o que que seria, então, resumidamente, muito resumidamente aqui, a navegação aérea? É direcionar ali o movimento da aeronave de um ponto ao outro, né, e essa operação vai envolver o controle de posição, direção e a velocidade da aeronave. Quais são os métodos de navegação aérea? Coloquei aqui o primeiro, que seria pilotagem, nem sei se essa é uma tradução adequada, mas é basicamente aquela navegação baseada em referências visuais, em cartas de terreno, né, sem nenhum tipo de auxílio de instrumento, por exemplo, desses eletrônicos, isso seria, então, o que se chama a pilotagem, né, o dead reckoning, que é a determinação da posição presente, através do conhecimento da posição anterior, utilizando ali os sensores, o rádio, né, navegação por rádio, nesse caso, a navegação é através do uso de sinais eletromagnéticos, emitidos por estações em solo, e tem também a inercial, que é a navegação baseada na integração ali das medidas de aceleração, né, proveniente de sensores, acelerômetros, e a navegação por satélite, né, que é aquela navegação através do uso de sinais eletromagnéticos, emitidos por satélite, sistemas de posicionamento por satélite. Aqui um breve histórico, né, da navegação aérea, né, Lá em 1910, basicamente, voos em condições meteorológicas boas, voos visuais, né, existia ali poucos equipamentos para orientação, né, do piloto, batia a bússola, o altímetro. Depois, nos anos 20, 30, começou aí um aumento aí da tecnologia aplicada, as aeronaves, ali em 1930, os primeiros sistemas de radiocomunicação, e ali na Segunda Guerra Mundial, foi quando começou-se a utilização de radares e de transponders, né, que sistemas de transmissão e recepção de dados. Em 1960, que era a era dos jatos, né, foi quando o termo aviônica foi padronizado, né, a utilização desse termo aviônica, aí começaram a surgir pilotos automáticos mais sofisticados, mas para a parte de navegação, foi quando alguns sistemas começaram a ser empregados de forma mais abrangente, como o ADF, o VOR, o ILS, e os sistemas inerciais. Hoje, o que nós temos, né, 2020? Nós temos aí a aérea espacial, nós temos um fly control integrado, né, a aeronave, nós temos hoje o FMS, né, que é a central de gerenciamento do voo, né, que seria ali o cérebro do, do, da aeronave. Temos ali os head-ups displays, que eu vou mostrar algumas fotos um pouco mais para frente. E com relação à navegação aérea, nós temos ali o MLS, o Lauren-C, o GNSS, o GBAS e o SBAS, que são os sistemas aí, os três sistemas que utilizam os sinais de navegação de sistemas satelitais. Vou falar um pouquinho, depois sobre cada um, um pouquinho sobre alguns desses sistemas, né. Navegação por rádio, né, falei ali sobre o ADF. O ADF existe ainda algumas estações no Brasil, com o GNSS, a tendência é que o ADF se aposente mesmo, mas basicamente o ADF é composto ali por uma estação fixa em solo, né, uma antena NDB, que vai fornecer então para a aeronave informação de proa, né. A aeronave vai ali se alinhar à direção dessa antena. Não há informação em qual radial a aeronave está em relação a essa antena NDB, mas ela consegue ali se alinhar então à direção dessa antena, né. Nesse sistema, a linha, assim, não há necessidade de visada direta, a onda de rádio vai atingir aí grandes distâncias, porém, é um sistema que sofre muitos efeitos atmosféricos, por exemplo, qualquer alteração em ionosfera pode aí prejudicar o funcionamento, a utilização desse sistema. Como eu disse, esse sistema aí tem algumas estações ainda no Brasil, mas é muito provável que se aposente aí brevemente. e tem aqui também um exemplo dessa antena, né, desse sistema ADF. Tem também o VOR, que é muito utilizado hoje, aeroportos maiores, praticamente todos vão ter ali o seu VOR. É uma estação fixa no solo, emitindo também sinais de raio direcionais, e a aeronave vai obter então informação sobre a sua radial, a estação, né. Seria em qual dessas radiais aí a aeronave está com relação à estação, né. Vocês podem ver aí esses ângulos aí, mostrados aí nessa imagem, seria então em qual fase, né, a aeronave está presente, né. Ela vai ter informação da sua localização em função disso. Existe também nesse sistema uma sinalização, um flag, dizendo se a aeronave está indo em direção à estação, ou indo em direção contrária à estação. Existe também o DME, que vai fornecer a distância entre a aeronave em solo e, a estação em solo e a aeronave, né, chamado aí pelos pilotos de interrogator. Ele envia uma mensagem e espera a resposta da aeronave e com isso aí, calculando o tempo de distância da propagação do sinal, mais a latência do sistema, vai ter aí a distância da aeronave à estação DME. Geralmente, nas instalações em aeroportos, a DME está junto ali com as antenas de VOR, né, trabalhando juntos nesses dois sistemas. E temos também o ILS, né, que é um sistema presente ali também no aeroporto, são duas antenas, uma antena de lock e uma de glide. A de lock fica ali na cabeceira da pista e a interseção ali dos sinais dessas duas antenas vai fornecer, então, a aeronave um direcionamento ali em linha reta para a pista de pouso, né. Vai ser a interseção desses dois planos e é o sistema que permite aí pouso de precisão em categorias 1, 2 e 3. Então, vai permitir pousos de precisão em condições meteorológicas de visibilidade ruins. Também aqui, para vocês verem, né, exemplos aí dessas antenas, não sei se vocês já foram em aeroportos como o de Guarulhos, né, vocês conseguem ver na cabeceira da pista esse conjunto de antenas. É quando você está passando por aquela pista lateral ao aeroporto, você consegue ver esse conjunto de antenas. E temos, então, a navegação por satélite, né, que é o mais interessante a ser falado, né. Depois que o GPS surgiu e agora tem-se o GLONASS, tem o Galileu, o Beidu, vai ser realmente, nos próximos anos, a tendência é a utilização do GNSS para navegação. existem aí alguns obstáculos ainda, mas a base da navegação no futuro vai ser navegação por satélite, né. Então, basicamente, né, aquele que a gente já sabe, né, o receptor ali vai utilizar sinais de pelo menos quatro satélites para o cálculo da posição e, com essas informações, com o cálculo da posição, o computador de bordo vai ter ali informações secundárias, né, que vão ser calculadas pela, na aeronave, né, a proa, é o tempo estimado de chegada, a distância ao próximo e-ponte, vai ter ali o mapa, né, no display do, do, pro piloto em tempo real, né. Então, existem uma série de informações secundárias, né, que são advindas aí do receptor GNSS, né. A informação em tempo real vai em qualquer condição climatológica, porém, alguns erros sistemáticos e também advindos ali de condições atmosféricas, por exemplo, a atmosfera, a ionosfera, ainda vai, exige, né, que a implementação de algoritmos de integridade, por exemplo, o RAIM, é um algoritmo de integridade que a aeronave possui, ou então, vai, vai requerer também sistemas de aumentação diferenciais, né, para o caso de os G-Base, do S-Base, para os poucos de precisão, né. Dependendo aí da fase de voo, vai-se utilizar algoritmos de integridade ou sistemas de aumentação, né. Como eu disse anteriormente, né, sobre essa migração, né, da utilização de sistema de navegação, é, as estações em solo, geralmente implicam em um alto custo de manutenção, né, são estações muito caras, manutenção cara, exigem calibrações constantes, né, e também são sistemas que não possibilitam flexibilidade de operações, né, aproximação em curva ou trajetórias mais econômicas, né, vou mostrar para vocês o que eu estou querendo dizer com isso. No passado, né, as rotas convencionais dependiam, então, dos equipamentos em solo, né, como vocês podem ver aqui nessa, nessa figura à esquerda, né, a trajetória da aeronave, as trajetórias possíveis da aeronave eram definidas em função do que se tinha em solo, né, para apoiar a navegação aérea. Isso ali, zero flexibilidade, né, e também alto custo de operacional e de manutenção desses sistemas. Com o aparecimento, então, do GNSS, do GPS, a navegação já começou a ser baseada nos waypoints, que são pontos fixos, né, uma latitude e longitude conhecidas que o piloto coloca no, antes da aeronave decolar, esses waypoints são colocados no sistema pelo piloto, e a aeronave, então, ela trafega essas distâncias entre os waypoints, mas vocês perceberem também aí nessa figura do meio, ainda está um pouco, digamos, ainda está um pouco sem uma autonomia e sem uma otimização, né, pode ver que são linhas retas, a área em torno da aeronave, necessária para a segurança, né, de voo é um pouco maior ainda, né, então, teve-se uma capacidade de espaço aéreo aumentada, porém, não tanto, quanto utilizando os waypoints com aeronaves já equipadas, com a função RNP, que vão permitir ali, por exemplo, curvas, né, durante a aproximação, qual a melhoria dos sistemas GNSS a bordo também os valores de proteção em torno da aeronave melhor calculados, vai permitir, então, a presença de mais aeronaves, o distanciamento entre as aeronaves vai ser diminuída, então, vai otimizar, assim, de forma significativa o uso do espaço aéreo. Para vocês também terem aqui uma ideia de como o GNSS vai trazer uma melhoria para a navegação aérea, se vocês observarem nessa figura aqui de cima, nessa linha vermelha aí seria um pouso orientado pelos instrumentos, em solo, né, é totalmente dependente desses instrumentos em solo, mas se você tem ali um pouso de precisão utilizando os satélites, você consegue, por exemplo, essa aproximação em curva, que não seria possível com instrumentos em solo, você possui a possibilidade de ter outras manobras, de você pode diminuir o ruído em cima de cidades, já que você não vai precisar sempre passar por um ponto específico em função de onde está a antena ILS, então, isso vai trazendo uma série de vantagens, tanto para o aeroporto, para o meio ambiente, e para o usuário também. Se vocês verem aqui embaixo, essa informação de rota aqui pelos waypoints, e depois você vai tendo aí uma, em função da melhoria do sistema de navegação por satélite, mais aeronaves podendo ocupar ali uma mesma faixa de altitude, né, com uma separação consideravelmente menor se comparando-se com os valores de hoje. Então, isso aí, a gente tem, já existem procedimentos RNP, RNAV, no Brasil também, mas a tendência é que isso seja utilizado de forma sistêmica, né, por todos os aeroportos e países, e isso é obtido somente com o uso de satélites, de sistemas de navegação por satélite. Então, falando aqui, então, qual é o equipamento, né, aviônico, né, qual seria, então, o aviônico responsável, então, pela navegação, né, por esses processos de navegação aérea. O que tem sido mais moderno hoje, seria o chamado multimode receiver, né, é um sistema, é um equipamento que vai integrar todos os sistemas de navegação da aeronave, e é o equipamento que vai permitir que se utilize procedimentos de EBAs de pousos de precisão, né, aeronaves que não possuem esse multimode receiver, elas não têm a capacidade de fazer um pouso de EBAs, por exemplo, né, várias aeronaves, as mais modernas, já possuem esse equipamento de linha, né, como é o caso, por exemplo, do 787, mas muitas aeronaves ainda é opcional, né, é a utilização desse equipamento, e algumas aeronaves, dependendo da idade da aeronave, não é possível fazer o retrofit, né, ou seja, tirar todos os equipamentos de navegação que tem hoje e trocar pelo MMR. Então, aqui, alguns exemplos, né, dos equipamentos, um fabricado pela Bay, outro pela Collins, e outro pela Leonardo. Então, basicamente, a arquitetura desse multimode receiver, ele tem ali na porta de entrada comunicação com todas as antenas, antenas de GPS, as antenas de VOR, as antenas do glide, então, tudo aquilo que antes eram sistemas separados, né, que eu citei anteriormente, agora estão concentrados em um único equipamento, né, e esse único equipamento, ele vai se comunicar com o computador central, ele vai se comunicar com outras centrais da aeronave. É importante também falar, por exemplo, para a, do ponto de vista do piloto, é muito importante que ele não, assim, não tenha um payload aumentado, né, uma carga de trabalho aumentada em função da utilização do GNSS ou ILS. Então, esse equipamento é integrado e foi desenvolvido de forma que para o piloto, tanto faz se ele está usando o ILS ou um pouso por G-BAS, por exemplo, né, os procedimentos são muito parecidos, né, para o piloto, né, isso também é uma vantagem aí, quando se fala em operacionalizar, né, o sistema e colocar ele de forma altamente utilizada. Então, tudo isso também é considerado pelas, pelas companhias aéreas antes de adquirir um novo sistema. Para vocês verem, essas antenas, né, que eu falei, as antenas de GPS, são duas antenas, as antenas de VOR, de LOC, as antenas do DME, né, aqui também as antenas do ILS, então, todas essas, os sinais de todas essas antenas vão convergir para esse único equipamento que é o MMR, né, que vai ser a tendência futura, todas as aeronaves novas que saiam de fábrica com esse equipamento já. Aqui só um exemplo, né, do que seria ali o display de navegação, né, que vai fornecer ali para o piloto o alerta situacional da navegação com todos os parâmetros, com todas as rotas, com informação de clima também, então, todas essas informações ali disponíveis para o piloto nessa forma integrada, né, num display de navegação. Eu tinha falado para vocês também sobre o redap display, né, que também fornece ali informações para o piloto com relação à navegação da aeronave ou outros sistemas da aeronave sem ele precisar nem mesmo abaixar a cabeça, ele já enxerga ali, digamos, nesse visor frontal aí da aeronave. Bom, era isso que eu tinha para mostrar para vocês e aí estou aberta para as perguntas. Ok, muito obrigado, Glaucia, excelente apresentação, vamos ver se temos algumas perguntas no chat, acho que por enquanto não, alguém tem algum questionamento com relação à apresentação da Glaucia? Vamos aguardar um momento, Glaucia. Acredito que por enquanto não, Glaucia. acho que o Antônio Marcos Oliveira nos deu boa tarde, parabenizou pelo evento e deixa registrado aqui a participação da Secretaria Nacional da Aviação Civil do MINFRA. A Cláudia Kruger, ela nos pergunta, as duas antenas de NSS, elas são colocadas lado a lado? Elas estão próximas uma da outra no avião e também é importante mencionar que as antenas do GNSS, elas estão distantes das antenas do ILS, então o sistema faz um mapeamento para centralizar, para equalizar essas duas medidas, também é interessante falar isso, mas elas estão próximas. Entendi. A professora Cláudia ainda coloca que estão na aeronave. Não, eu não entendi. Deve ser as antenas que estão na aeronave, né, do GPS. Isso, isso. O professor Paulo de Oliveira Camargo, ele nos pergunta assim, com relação ao pouso, já se pensou na utilização da varredura laser principalmente para o pouso? Não tenho informação se essa varredura laser, provavelmente, acho que a aviação civil talvez não, mas eu acho que isso possa ser utilizado nos UAVs, né, e principalmente as aeronaves aí no futuro que não vão ter piloto, né, vão ser aeronaves autônomas, então, todas as informações, todos os sinais de oportunidade ali para se fazer um pouso de precisão provavelmente serão utilizados, mas na aviação civil não vejo essa tendência por enquanto. Sim. A professora Cláudia acho que ainda está complementando a pergunta dela, com o objetivo da segurança ou a determinar o azimut na navegação? As antenas duplicadas? duplicadas? Seria isso? É, porque todos os sistemas, né, da aeronave são duplicados, né, todos os sistemas críticos são duplicados e dependendo do sistema existem até três, né, redundâncias. Então, talvez ela esteja perguntando se tem duas antenas por alguma questão de fazer um mapeamento azimutal de todos os satélites disponíveis no momento. Não, seria redundância mesmo, segurança. Se uma falhar, vai ter o sinal da outra antena ali para permitir o voo. Entendi. Glaucia, ainda o Fábio, ele te pergunta, olá, Glaucia, como você vê os estudos da indústria da aviação e os estudos acadêmicos sobre os sistemas de INSS e a enosfera atualmente? Eles têm sido colaborativos? Sim, sim. Isso é muito importante falar, né, que, por exemplo, existem vários grupos de estudo da ICAO, por exemplo, que estão aí desenvolvendo os requisitos, a documentação, né, preliminar para o G-BAS, por exemplo, categoria 2 ou 3 e também existe o fator, por exemplo, como no Brasil, né, que o G-BAS não é utilizado, ele não é certificado por causa dos problemas da ionosfera. Então, todos esses estudos, né, de essas análises estatísticas, né, dos sinais de cintilação são utilizados nesses painéis da ICAO para se, para estabelecer ali os limites de operação, horários de operação, então essa colaboração é muito importante, nesses painéis existem pessoas de indústria, existem pessoas da universidade e também mencionando que a Boeing já teve aí um projeto nesse ano aí, finalizou esse ano com a Unesp, né, com o professor Galera e justamente os resultados desses trabalhos vão alimentar esses grupos de estudos da ICAO. Entendi. Glau, sendo o Jonas Souza do INPE, ele te pergunta, você vê problema para a implementação de GNSS por causa das aeronaves velhas? Obrigada e te parabéns pela apresentação. Obrigada, Jonas. Então, depende muito da aeronave, como eu disse, algumas aeronaves conseguem se fazer o retrofit, que seria, você tem uma aeronave com um sistema mais antigo, você consegue fazer uma atualização, por exemplo, algumas aeronaves não se é possível instalar o MMR, devido à arquitetura da aeronave, mas algumas aeronaves você consegue fazer essa atualização e instalar ali o MMR. Então, depende muito, né, assim, uma vida útil de uma aeronave, digamos, é grande, né, por isso que até esse avanço tecnológico, essa mudança tecnológica muito acelerada dos equipamentos, não é tão absorvida pela aeronáutica por causa disso, a vida útil de uma aeronave, sei lá, 30 anos, então é muito tempo, né, e para o operador também ficar sempre atualizando os sistemas é uma coisa muito cara. Então, para as aeronaves mais antigas, pode ficar mais difícil sim fazer essas atualizações, né, mas à medida que essas aeronaves vão sendo trocadas pelas mais novas, essas alterações, esses retrofit, né, chamados retrofit, já seriam possíveis. Tudo bem, Cláudia. Muito obrigado pela apresentação. Eu que agradeço a todos. Com certeza foi muito útil para o nosso aprendizado e crescimento profissional. Cláudia, obrigado mais uma vez, agora nós vamos continuar com a gente para o nosso aprendizado. Obrigado.